Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. Presidentes do Mercosul se encontram hoje na cidade de Santa Fé, na Argentina, para a reunião de cúpula do bloco. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco no Centro de Convenções da cidade e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está na Argentina desde ontem, disse que o Brasil quer garantir uma maior abertura e interação com a economia mundial. A economia internacional, o que nós estamos fazendo aqui? Queremos abrir a economia, queremos integrá-la à economia mundial. O mundo inteiro cresceu muito mais do que a economia brasileira durante 30 anos, porque eram economias que estavam integradas, todo mundo crescendo junto. E o Brasil ficou para trás na história. Então, nós queremos trocar o eixo também, sair do modelo de substituição de importações com o modelo de integração competitiva com as economias globais, em serviços, em investimentos, em comércio de bens e serviços. Então, nós temos problemas muito bem definidos. Agora, nós vamos entrar com a reforma tributária. E durante a reunião, os presidentes vão anunciar o fim da cobrança do Ronin Internacional entre os países. O ministro Enércio Araújo, das Relações Exteriores, disse que as expectativas para o encontro são positivas. A expectativa é de, antes de mais nada, um bloco que está renascendo, que está se recolocando no mundo. E, além disso, que está conseguindo aspectos importantes, inclusive para as pessoas, não só empresários, mas, por exemplo, o fim da cobrança extra de roaming para celulares, que vai viajar agora entre os países do Mercosul, não vai pagar tarifas extras para uso do celular, por exemplo, que é uma coisa que faz diferença para toda a população. Tomou posse, nesta terça-feira, o novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que, entre os compromissos da nova gestão, estão dar transparência para empréstimos e financiamentos do banco, investir em serviços e traçar um plano com orçamentos e metas. O novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, assumiu a direção com metas que vão desde abrir a chamada Caixa Preta da instituição até assumir o protagonismo no financiamento de projetos que apresentam ganho para a qualidade de vida dos brasileiros. Para isto, o banco quer agregar valor social aos investimentos. Segundo ele, o BNDES pode participar efetivamente de projetos em infraestrutura e com expertise em privatizações. Acredito que o BNDES vai ter capacidade de impactar muito mais o Brasil do que ele fez nos últimos anos. Montesano também pretende oferecer serviços de assessoria financeira para o governo federal, estados e municípios. A ideia é ajudar na reorganização das contas públicas. O banco quer se posicionar menos como um banco de empréstimo e investimentos e mais como um banco de serviços. O que é um banco de serviços? É o famoso assessor financeiro. Nosso cliente vai ser principalmente o Estado. Então a gente vai estar usando o conhecimento do BNDES, usando o corpo técnico de super qualificado que temos lá, para auxiliar esses clientes na modelagem financeira. Além de agregar valor social e dar maior transparência, Gustavo Montesano pretende devolver R$ 270 bilhões ao Tesouro Nacional, fruto de um empréstimo no passado. Deste valor, R$ 126 bilhões serão devolvidos ainda este ano. Outra meta é vender ações especulativas que o banco detém na Bolsa de Valores. Segundo ele, são cerca de R$ 110 bilhões que não trazem nenhum benefício social. E por fim, a ideia é construir um plano trianual para o BNDES até o final deste ano, com orçamento e metas operacionais, clareza nas receitas e nas despesas. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho